Estados Unidos, ponte desabou horas antes de John Baden visitar a cidade. Confira os detalhes. Na manhã desta sexta-feira, uma ponte desabou em Pittsburgh. Na Pensilvânia, Estados Unidos, dez pessoas ficaram feridas. A ocorrência foi registrada horas antes de uma visita do presidente americano John Baden. Três pessoas foram socorridas e levadas para hospitais da região. Três pessoas foram socorridas.